Fala amantes do futebol, hoje ligado na Várzea, cobrindo o futsal municipal de Itabuão da Serra, entre o rasante futebol clube contra o time do Pânico, duas equipes fortíssimas disputando o campeonato municipal. É realmente, Michel, esse jogo promete, é um clássico, né? Um clássico aí, eu falo que vai sair pelo menos 6, 7 gols aí, Michel. É demais, hein? É, vai ser jogo bom, jogo que você acompanha no Ligado na Várzea, também cobrindo. O grande futsal, estávamos em São Lourenço, cobrindo a final lá, agora estamos em Itabuão da Serra. A passar escalações dos times, o time do rasante vem com o grande goleiro, Éder, caminhão número 1, 2, Marcelo, 4, Binho, 3, Rogério, o 15 é o Sapo, 5, Leandro e o 12, Paulo. O time do Pânico vem com os dois goleiros, esse que está no gol é o 13, Léo, tem o Thiago também, 5, Tito, 6, Lucas, 8, Eduardo, 9, Rude, 7, Gustavo, 32, Léo, Mala, 10, Alex, 22, Henrique, 11, Kaique e 20, Demácio. Vamos lá para esse grande jogo, por enquanto, 0x0 aqui no futsal. Ali o time do Pânico é o time de vermelho com preto, uniforme bem bonito, por sinal. O time do rasante é um uniforme mais preto com branco e azul, né, combinando bastante com um short, que se destaca bastante na quadra. Troca passes, olha o time do Pânico. Ali o 92, faz a bola, puxa, Henrique, retorna. Ali vai se estudando os adversários, Alex. A bola para Henrique de novo. Kaique. Kaique de novo, tenta Kaique. Ali o Henrique vai, a cobrança. Vai trabalhando bola, vai fazendo girar, vai chamando o time do rasante para frente. É o futsal aqui no ligado na base, ligado também no futsal. Henrique, estuda, tenta a infiltração, o time do rasante recupera. Vai tentando com o Leandro, não conseguiu. Recuperou Henrique, o Pânico vem. É em tabuão da serra que tudo pode acontecer. Estuda, puxa a bola. Vai ter na calma. Aqueles dribles rápidos que só o futsal tem. Vai tentar o corte. O sapo estava apertando por ali. 22 também o Henrique. Volta a bola. Vai trabalhando. Kaique recebe. Você vê que ninguém ataca por enquanto. Vai todo mundo esperando o melhor momento. Alex. O time do rasante tentando dar o bote, esperando a melhor oportunidade. Olha o Pânico de novo. Aí que tentou, afastou. Ali o Binho. A bola onde ficou, Michel. E perdeu a bola, né, Edson? Você viu aonde que a bola ficou, Michel? Aí é sacanagem. Se era uma pelada de rua, acabou o jogo, né, Edson? Exatamente, Michel. Ah, já apareceu outra bola. Vamos dar continuidade no jogo. O Pânico. Recou a bola lá para o goleirão Leo. Goleirão Leo vai trabalhando bola. Ali chegou o sapo. Para rasgar. E mandar a bola para frente. Olha o Léo ali para tentar o chute para frente, mas quase ia se complicando. É. Você viu, Michel? Quase, quase. Uma bobeada, hein? O Léo tentou fazer um chute. Mas o time do rasante já estava lá com o seu atacante, vamos dizer assim. O Binho. Mas a frente quase saiu o primeiro gol. Éder, manda a bola para frente. Conseguiu afastar com 22, Henrique. O rasante vai trabalhando a jogada. Vai tentar. Sobrou. Pega a sobra ali, o Leandro. Faz o jogo virar. Vem com o Binho. Vai trabalhando. Vai recuando a bola. É tudo jogo de estratégia. Vai na tática. Vai fazendo o jogo virar. Entra ali o Sapo. Vai fazendo o chute. A bola pegou no companheiro. Ali também o responsável hoje. Por este jogo. O grande Thiago. Na Secretaria de Esportes de Itabuão da Serra. Tem o Bill também. O Bill que também costuma ficar responsável por jogos. Futsal. Henrique. O time do Pânico vai trabalhando bola. Vai trabalhando. Tentando. Uma tática melhor. Agora uma infiltração. Porque isso é um jogo de detalhes. Futsal é detalhes. 11 Kaique. Fazendo o jogo virar. Aí no número 10, Alex. Henrique. O time do Rasante esperando para dar o bote. Não vai seco na bola, não. Recuperou. Já vai na disparada por ali. Vai tentar o chute. Fez o corte. O Bill não acreditou. Acabou ficando pelo meio do caminho. O Pânico. O Pânico vai trabalhando bola. Vai trabalhando bola. Jogo movimentado. Campeonato Municipal de Itabuão da Serra. O futsal. Vem descendo ali com 10. Aqui está no chute. Éder. Para fazer a defesa. O Alex já mantou a bomba. E o goleiro Éder estava mais atento. O goleiro Éder que tem e joga pelo time do Bangu. Jogou na taça Amadora. Itabuão da Serra. E também brilhando nas quadras. Michel, por enquanto o joguinho... Os dois times se estudando, né? Agora nada de gol, hein, Michel? Enquanto nada de gol. Eu havia falado, né, Michel? Que promete muitos gols, né? Mas... Por enquanto ainda não apareceu não. Vamos ver se os times resolvem abrirem a porteira, né, Michel? Olha o Razante. Está ali com camisa. Número 11. Está posicionado Denilson. Técnico do Razante. Está atento. Denilson também que é um dos maiores campeões aqui de Itabuão da Serra como técnico. Professor Denilson. Éder. Vai fazendo a triangulação. Olha o goleiro Éder onde está. Vai pressionando mais o time do Razante. O Pânico vai ficando recuado. A bola vai girando de um lado para o outro para tentar colocar o time do Pânico na roda. Vai dar o chute daí e volta para o goleiro Éder. E sem querer virou um goleiro linha. Tenta achar espaço aí, filtração. A defesa do Pânico. Tem que ir com o time todo. Se perder é perigo, Éder. Perdeu. Para pintar no primeiro gol. Tava ali, esperto. Para fazer a cobertura. É. Ajuda no ataque, mas corre riscos também. Ali uma falta em cima do Marcelo. Esse é o problema do futsal, né, Michel? É o risco que corre, né? Quando o goleiro vem para frente para trabalhar a bola, né? É o risco que corre. É, e o time do Rasante vai lá para a cobrança. Vem com o Binho. Binho tocou. O Rasante sempre atento. Olha lá o time do Pânico. Ali está o Alex dando opção de jogada. Soltou. E se perde. Dá um contra-ataque muito bom. Para o time do Rasante. Faz aquele domínio. Mágico. Ali já deu a troca. O Rude entrou também em quadra. Aí descendo. Tem velocidade. Vem Alex. Já soltou para pintar o primeiro gol. Tenta ali o toque com mais efeito. O Gustavo. O Rasante recupera. O jogo é lá e cá. Michel, primeira vez que você visita a quadra do Monte Alegre aqui. O que você acha, Michel? Está boa a quadra ou não? Muito boa a quadra. Estrutura bacana. E vale a pena para quem não conheceu. A quadra vindo a uma conhecida, né, Edson? Exatamente. Você que já esteve aqui mais vezes. Muito bacana aqui a estrutura. Parabéns. As autoridades, né? Ao prefeito Aprije. Secretário de Esporte, Olívio. Junto com o Feu, Diego Souza e toda aquela turma bacana lá, né, Michel? Ali o grande Bill também. O Thiago. É um som que é bom ter que ser valorizado e principalmente divulgado. Então, a quadra muito bacana em Taboão da Serra. Para você que é morador ou quer conhecer, vale muito a pena. Aí o chute do Pânico. Ele tentou. Ali, mas o Éder, como um goleirão, foi buscar a bola. Olha lá o chute de novo. A bola passou. Olha lá o time. O Rasante. Entra o chute. A bola fica lá e cá, mas... Quase, quase, deu para o jogador do Rasante. O Pânico. Já entrou o 32 ali, o Léo Mala. Vai dar aquela ajuda no setor defensivo. É um jogo de detalhes, né, Edson? Porque, para você ver, o jogo, no primeiro tempo, segue 0x0 e bem estudado, né? Exatamente, Michel. As duas equipes, elas trabalham muito bem a bola, né, Michel? Mas, quando sai o primeiro gol, Michel, dá uma desestruturada, um pouquinho no equilíbrio dos jogadores. Aí abre uma porteira, Michel. Aí sai gol para os dois lados, né? É só sair o primeiro. Aí que o jogo começa. Quando sai o primeiro gol, os times já querem o que está perdendo, quer buscar o empate, o que está vencendo, quer ir atrás de mais um para se garantir e ficar com a vitória mais confiável. Tem falta agora o time do Rasante. A oportunidade de chutar direto, mas é isso que ele vai fazer. O goleiro Léo passou. Para tentar pegar a bola, mas ela foi mais rápida e foi para fora. Jogo 0x0, jogo bom. Você acompanha no ligado na Várzea. Vem, Gustavo. Eita, por ali a bola voltou de novo. O Alex. Léo Mala. Gustavo. Eita, passar pelo primeiro... Primeira barreira ali. O Gustavo vem passando, já tentou soltar no toque. Estava esperto o jogador do time do Rasante. Agora tem passe bom, tem passe bom para apitar o primeiro gol. Cheira da Lílio Mala. Estava quase praticamente dentro do gol. Conseguiu dar no carrinho o salvador por ali. Olha o pânico. Gustavo já passou na velocidade. Alex vai apitar no gol. Alex! Eder! Começa a esquentar o jogo. Começa a ter uma dinâmica diferente. Soltou de cara para o gol. Gol! Marcelo! Do time do Rasante. É jogo de detalhes, né Edson? O time do pânico teve oportunidade. O Rasante mais ainda. E está lá. 1x0. É aquele detalhe, né, bichão? Quem não faz? Toma! Marcelo! De cara com o perigo. E empurrou para o fundo da rede. 1x0 o time do Rasante agora. Bem-vindo. Já soltou. Olha ele aí de novo. Marcelo. Ele contra o Léo Mala. Tentou pedalar, esqueceu a bola. Aí veio o Gustavo. Acabou se atrapalhando. da posse para o time do Rasante. Era de Michel, que até então não conhecia o futsal, né? E agora está aí, no futsal também, né Michel? É, no futsal. E levando a emoção para vocês aí, que vocês que amantes do futebol, a emoção é a mesma. Só muda o cenário. Ali sempre agradecer nossos apoiadores, a Juberini Móveis, a Aveana Inner System, Combate Gamers, Cartola Bar, assessoria contábil Andréa Cândida, Cicoplastic, 25 anos, Vassoura Zembu, Tapessaria Records, Topicalhas, Montreal, Odara e Chovais. Então, sempre nossos parceiros que estão contribuindo com a gente, nos ajudando muito. A cria, a fábrica. Então, só temos a agradecer a cada um de vocês. E principalmente você que está assistindo aí, hein? Você que está assistindo, se não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, fique por dentro da emoção do futebol. Fique com a gente, cada seguidor é uma motivação para a gente. Michel, é interessante, né? Os jogadores do futsal, boa parte são os mesmos do campo, né? Mesmo do campo. Aquele tempo solicitado, já se foi para alinhar. E lá vem Gustavo por ali, o goleiro é dentro. Dá uma casquinha nela, o suficiente para tirar a bola. Olha o pânico. Vai tentar uma xingada, chama. Vai para dançar, vem Alex, tentou. Mas a bola foi desviada. Michel, como nós estamos com um probleminha aqui, né? Estão, né? No placar. Você pode me informar qual o tempo de jogo? Olha, está próximo do final, hein, Edson? O tempo exato. Cadê, Michel, no cronometrou, né, Michel? No cronometrei, mas no segundo tempo, o Cicá por dentro. Vai descendo por ali, tentou o chute. Chute forte ali do Demárcio. Vamos ver ali o time do Razante, vencendo por 1x0. O gole marcado pelo Marcelo. Pessoal acompanhando. Acompanhando os familiares. Para quem gosta de futebol, principalmente de futsal, está aí acompanhando. Binho. Uma inversão boa do time do Razante para pintar mais um gol na trave. Uma canhotinha poderosa e quase, quase sai o segundo gol, Edson. É, Michel. Quase, quase o Razante ampliou para a cara, né, Michel? Uma bola na trave ali, muito perigosa, hein? É, o campeonato municipal de Taboão da Serra de futsal. Está pegando fogo o time do Pânico. Por enquanto, está perdendo de 1x0. É o primeiro tempo. Aquela, o jogador pega o paninho, dá aquela secada. Porque quadra escorrega muito. E o acidente é grave, hein, Michel? É muito grave. Está bem sequinha mesmo, porque se escorregar é muito perigoso. Ali tem que estar sequinho, o jogador já tratou de dar aquele talento. Passou na supervisão do árbitro, está valendo. Gustavo. Olha lá, com empurrão e todo, duas vezes. Manda a bola para frente, Eder. Vai tentar dali. O Eder foi abusado, foi seguro. Ali pelo camisa número 12, o Paulo. O árbitro já tratou de verificar e marcar a foto a favor do Pânico. Enquanto isso, o Gustavo toca a bola, vem descendo o time do Pânico. O Razante recupera. Troca, passa o Pânico. Alex. Alex já soltou o brito para Demárcio. Está sozinho Demárcio. Tentou passar por dois defensores do time do Razante. Fim de primeiro tempo. O professor Cláudio do time do Pânico. Cláudio, por enquanto o time está atrás no placar. O que você acha que faltou nesse primeiro tempo? E qual é a tática para esse segundo aí? Isso, positivo. A gente tomou um gol aí de bobeira, né? Mas vamos buscar o resultado aí, cara. O jogo não está difícil, não. Tivemos erro, né? Infelizmente, os caras acharam um golzinho aí. Mas o time está de parabéns. E vamos focar aí para nós sairmos com a vitória, beleza? Uma tática aí para esse segundo tempo? A gente vai mudar agora. Vamos ver se vai dar certo, né? Obrigado. Muito obrigado, viu? Estamos aqui com o Denilson, professor do time do Razante. Denilson, por enquanto está 1x0. Primeiro tempo agradou para você? Cara, agradou sim. Está bom para a gente. Rapaziada que a gente tem aqui é mais experiente, né? Mais cadenciado. A gente tem que padronizar os nossos para não entregar para os caras aí de bandeja, né? Então vamos soltar o joguinho de boa, de leve, para a rapaziada sentir o jogo do modo deles, né? Então para a gente está bom, sim. Obrigado, Denilson. Começa o segundo tempo. Por enquanto, 1x0 para o time do Razante. Contra o time do Pânico. Vamos ver como é que vai se comportar os dois times. Vocês ouviram aí nessa mudança, nesse intervalo, a tática dos dois professores. O Cláudio pelo Pânico. Ali falando de soltar mais, perdendo para o 1x0. E o time do Razante com o professor Denilson. Falando que agradou bastante o primeiro tempo, mas eles querem manter. Nessa falta aí do Binho, já deixou para o goleirão Éder. Vai mandado aí, Éder. Olha a pancada do Éder. Vai pensando que o goleirão não sabe bater falta, é, Edson. É, o Éder é bom de bola, a gente já conhece ele aí. De vários campos aí, o Éder é garoto bom de bola. Só não sabia que ele ia para o gol, né? Também, né? Ali o grande goleirão Éder. O Thiago foi buscado, o time do Pânico. Inclusive, Michel, eu acho que o Éder tem camisa do craque ligado na Varza, né? Ali o Éder, eu também não me recordo muito bem, Edson, mas... Se não me engano, foi lá no João Marreta. O João Marreta. E nós entregamos uma camisa para ele. Esse não tem, merece, porque tem muito talento, o segundo é o Éder. Não tenho certeza, Michel, não tenho certeza. São tantos, né? São muitas camisas do ligado na Varza, craque ligado na Varza, espalhados. Por aí, que é uma gratificação imensa e um prêmio mínimo para aquele que se destaca em campo. Ali no tipo do Pânico, retornou o Henrique. Jogador tirando o brinco por ali, para não se ferir. Este é o local que a gente se aloca aqui, né? É tão bacana que daria para ele ficar o dia inteiro aqui, tranquilo. Tranquilo, muito bom. Aqui o campo, a quadra de futsal Itabon da Serra. Aqui o Jardim Monte Alegre, é isso? Monte Alegre. Bem agradável, tanto para quem vem assistir, quanto para quem vem fazer alguma transmissão ao pessoal da imprensa. E aí, troleu o time do Pânico, o Tito. Ih, acabou se atrapalhando o Gustavo. Gustavo deu uma pisada em falsa ali, né, Michel? Quase que perde a bola. É, perde a bola e acaba se ferindo. Olha o Éder. Tentou, mas... Não deu muito certo. O Pânico vem, trabalhando bola. Por enquanto, 1x0 o time do Razante está vencendo com o gol de Marcelo. E lá vem Binho. Vem na velocidade para quem sabe o segundo gol do time do Razante. Binho tentou o chute, o Thiago chegou a cair na bola, mas ela atravessou toda a área. E pertence ao Pânico. Marcelo tocou bonito. Olha lá o time. No Pânico. Éder. Éder. Michel, é o primeiro jogo do campeonato? A gente mente é o primeiro jogo, Edson. E bem agitado. Sabendo que a cada pontinho é fundamental. Para que... Mas como é o primeiro jogo, né, Michel? Ainda tem muita caminhada para frente, né? Tem muita caminhada pela frente. Mas ninguém quer perder, né, Edson? É, isso é verdade, né? Ninguém quer perder, ainda mais... Estreando com vitória, melhor ainda, né, Michel? Motiva e muito. Mas vamos ver aí como é que... Vai se comportar os dois times até o final do jogo, é o segundo tempo. Olha o Razante. Vem, Leandro. Vai chutar daí, Leandro. A bola pegou ali, explodiu. O jogador do Pânico. Michel. O time do Pânico vem. Hoje tem a grande final. A Copa Libertadores Paulista. Entre Sama e o time do Casarão. Seja o bom, o jogo no campo do Peliquê. Obrigado, Navarro. Se levando emoção. Esse futebol marziano no momento que o Thiago vem. Mas o rebote. Tentou o vinho. Era a chance do segundo gol. Uma defesaça do Thiago. Ela está aí, ali. Deu uma botinha em cima do Isaac. O Isaac sentiu. E o Demárcio saiu impune dessa. Minho. Leandro. Vai fazendo a bola girar na quadra. Isaac. Minho de novo. Tem espaço. Tem espaço. Leandro. É lá em cá. É um, dois. Vem Isaac de novo. Tentou para mim, o Demárcio. Atento. Atento. Descendo por ali. Vai tentar o susto daí. Thiago tentou. Mas no rebote. Olha o Isaac para fazer o golaço. Na trave. O Rasante teve a ótima oportunidade com o Isaac. E ela aí entrando. Todo mundo ficou esperando, Edson. É, que cara. É, Michel. Muito bacana isso aí, né, meu? A bola bateu na trave e voltou. Olha o Leandro. Rasante com duas ótimas oportunidades após o gol. Leandro. Abriu o Isaac. Olha o Binho de novo. A bola volta com o Binho. Tenta fazer a triangulação, achar espaço. Esqueceu a bola, o pânico recupera. Demárcio já tocou. Vem Leandro. Vem pro Peru. Decidiu voltar lá com o Binho. Binho consegue se livrar da marcação. Veja o toque pra Demárcio. Tem pressa. É lá e cá. Binho. É, Michel. Pessoal estão economizando nos gols aí. Muito pouco gol. Até o momento, né? É, até o momento. Os dois times... Estão tentando... Se estudando bastante. 1x0 pro time do Rasante. Marcado pelo Marcelo no primeiro tempo. Olha lá o time do pânico. Vai tentar a reação. Tentou pra Kaique. Tentou pra Kaique. Ali, bem descendo lá o camisa número 5. Tito. Alex. Retornou o Alex. Tentou pra Kaique, mas não teve comunicação. Michel, se o pânico acertar esses toques aí, consegue um empate, né, Michel? Ele tem que só caprichar um pouquinho mais no último toque ali na frente. Eu acho que consegue empatar. É, falta aquele toque no final. Você vê que duas ou três vezes eles erraram no último toque, né, Michel? Que é praticamente a cereja do bolo. Binho solta a bola. Vai tentar o chute. Thiago, atento. Olha, lá chegou. Chegando ali. Em cima do Lucas. É o Isaac fazendo a cobertura lá na outra ponta. Sinalizado aquele tempo. Pra mudar a bola, girar. Isaac. Olha lá o goleiro Éder. É. Cuidado, Éder. O goleiro Éder tentou sair por ali. O time do pânico. Quase, quase. Leva perigo. A quadra fica pequena quando estes dois times entram. É o pânico. E o time do rasante. Aí, Léo Mala. Kaique. O time do rasante não entra na roda. Fica recuando, recuando. Kaique de novo. Vai tentar o chute daí. Opa. Ó, deixou pra ele mesmo. Olha lá o time do pânico pra tentar. Tentou o domínio. Sei lá o que ele queria fazer naquela bola ali, Michel. Se é o Falcão, já ia virar uma bicicleta, né, Edson? Olha lá o time do rasante. Cortou bonito. Marcelo. A bola voltou pra Isaac. Vai tentar daí, Leandro. A bola teve desvio com o Kaique. Leandro. Isaac. Soltou pra Leandro pra fazer o gol. Faltou o giz no taco. É, o jogo tá bom, meus amigos. Ali vem o time do pânico. Vai tentando. O pânico vai pra cima. Faltando praticamente cinco minutos pra acabar o jogo. Olha lá o Kaique. Valeu, Léo Mala. Tentou o time. O arrasante já veio com o Isaac. Conseguiu afastar a bola. De novo. Léo Mala. Volta pro goleiro Thiago. O time do pânico vem trabalhando. Vem fazendo a bola girar na quadra. Aí que acabou se atrapalhando. Vai tentar, Léo Mala. O goleiro Werner tentou evitar a saída de bola. Alex. Ali o Binho já soltou na velocidade pra Leandro. Olha o segundo gol pintando aí. Abriu na ponta pra fazer o chute. Uma bomba do Marcelo. O arrasante estufa a rede com ele. Marcelo duas vezes, Edson. Pois é, minha, Michel. É um contra-ataque rapidíssimo aí, ó. Do arrasante. E tá lá. O pessoal tá reclamando de algo ali, Michel. Não sabemos bem o que... Bola volta a rolar na quadra. Depois de um tempo paralisado. Os dois times... Com muita reclamação até. Depois do... Logo após o segundo gol do time do arrasante. O time do pânico... Ficou bem alterado, né? Reclamando alguns jogadores. E acabou um da comissão técnica sendo expulso. Mas agora tem falta do time do pânico. Falta cinco minutinhos pra acabar o jogo. Dois a zero, arrasante. Tentaram o chute, ele deu o mala. Pegou na parede com o Leandro. O goleiro Éder manda a bola lá pra frente. Tentou pra Isaac. Era um passe abusado, mas se dá certo, leva um grande perigo. Abriu, Léo Mala. Abriu, Léo Mala. Agora com o goleiro linha. O time do pânico. O arrasante recuando. E trabalhando a bola, fazendo a bola girar na quadra. Tentou ali, acabou se espanando. Você gosta do jogo com o goleiro linha, Michel? Eu acho muito interessante, Edson. Acabou perdendo a oportunidade ali, Gustavo. Olha lá o goleiro Léo. É aquele negócio, Edson. Até na troca tem que ser rápido. É verdade. Até na troca. E voltou o goleiro Léo de novo. Pra você ver como é que é, Edson. Olha lá pra pintar o gol. O goleiro Léo é muito bacana. Mas é um risco imenso. Olha lá o time do pânico. Olha lá o time do pânico. O goleiro Léo vai fazendo a bola girar na quadra. Já soltou pro goleiro linha. Conseguiu ali o time. O arrasante afastar. Fez o toque ali o time do pânico. O Alex soltou. Chegou ali o Isaac. Porque o jogo é dinâmico. Olha o terceiro gol pitando. Nasce no pinto do Léo Mala. O goleiro Éder. Manda a bola lá de um gol. Praticamente pro outro. O time do pânico vem. Léo Mala. Vai fazer o toque por ali. Gustavo. Léo Mala. Vai tentar o chute daí. Sobrou pra Alex. Alex. Gol do pânico. Por baixo das pernas do goleiro Éder. Alex de canhota. Diminuindo o placar agora. E aí Edson. Michel. Ainda dá. Acredita o pânico. Se o pânico acreditar ainda dá. Olha lá. Ainda dá pra buscar o empate. Alex fazendo o gol. Diminuindo o jogo. Torna uma dinâmica diferente. Acabou. Tanto aqui com o jogador Marcelo. Camisa número 2 do time do Razante. Marcelo. Dois gols na partida. Dois gols que garantiam a vitória do time do Razante. Qual é a sensação pra você? Boa né. Porque comecei bem o primeiro tempo. Fiz um golzinho. Aí o segundo tempo já comecei mal. Erramos espaço. Nada a ver. Mas aí aquele golzinho deu pra resgatar novamente o futebol. E aí o time garantiu a vitória aí. Importante. Porque é sempre bom mesmo ganhar o primeiro jogo, né. Pra dar tranquilidade. E agora só seguir. Segui. Dois gols. Foi dois a um o placar. Um placar até apertado, né. Foi difícil o adversário também. É. Porque eu fizemos muita correria. Muita garotada. Mas eu tenho muita experiência. Só eu de jovem. Vendo cinco anos mais novo. Aí a gente sofre um pouco, né. Tava grande. Pouca gente veio. Aí a gente sofre um pouco. Mas a experiência que vai dar com os caras aí. Já facilita um pouco aí o nosso jogo. E conseguiu dar vitória. Ali com dois gols importantes. Levando a vitória. Você foi eleito craque ligado na voz. Peço por favor que vista a camisa pra gente registrar esse momento. Camisa da Estilo Esportes. Hoje jogador Marcelo fazendo dois gols. Brilhando em quadra. E sendo muito importante. Aí pra essa grande vitória. Do time do Razante. Ligado na voz. Mas hoje é a camisa da Montreal. Parabéns. Oi rapaziada. Parabéns aí pelo trabalho aí. Sucesso aí. Vamos lá prosseguir. Fim e pati. Joga bola jogador. Não pode desanimar. Acredite em você. Sua hora vai ser... E aí E aí